Está aqui comigo no estúdio o psicoterapeuta Lineu Carvalho. No dia 9 de setembro, neste sábado, ele estará dando um workshop aqui no nosso município sobre constelação familiar. Lineu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Esse tema, constelação familiar, é algo novo, recente. Muitas pessoas não têm o conhecimento. Sim. Para você, para ser claro aqui para os nossos espectadores, explica para a gente o que seria a constelação familiar. Primeiro, como eu falei, muito obrigado pelo convite. Obrigada. A constelação familiar tem sido um chamariz, tem sido muito atrativa, entrando muito na questão do judiciário e também na psicoterapia, né? Por ser muito efetiva. Muitas das vezes a gente não toma consciência do quanto fazer um trabalho psicológico é tão moroso, demorado e pouco efetivo, né? E a constelação familiar vem fazer com que a gente consiga enxergar como funciona a nossa estrutura. E a nossa estrutura, que eu falo, é como a gente enxerga a vida. E enxergar a vida, a gente enxerga a vida como a gente aprendeu a enxergar a vida. Isso tem a ver com nossos pais. Então, muitas das vezes a gente perceber que muitos dos padrões que eu estou tendo aqui hoje são os padrões que meu pai ou que minha mãe tinha. E eu não consigo fazer diferente porque é como se fosse um cordão umbilical que me liga a eles, entende? Então, a constelação familiar vem trazer a consciência desses padrões. E a partir do momento que eu trago a consciência desses padrões, eu posso tentar desenvolver a habilidade para mim fazer diferente. Mas o que está inconsciente, o que está invisível, eu não sei o que fazer. E eu fico repetindo sem saber o que, entende? Qual é o momento ideal que a pessoa, que a família vê que ela precisa em busca dessa nova alternativa? Na verdade, a constelação familiar, ela agrega na vida de qualquer um, em qualquer profissão. Até existe a constelação organizacional voltada para a empresa. É identificar padrões. Importa se for para o lado de conflitos, porque hoje é muito usada na questão de conflitos entre família. Mas também, não necessariamente eu tenho que ter um problema para usar a constelação. De alguma forma, eu quero desenvolver uma habilidade para ser mais produtivo, desenvolver uma habilidade para ter sucesso na vida. e talvez não sei como. Então, a constelação pode ser usada para você tomar mais consciência sobre os seus padrões, onde está sendo inefetivo, após aí, desenvolver novas habilidades. Sim. Qual é a base científica usada para os fenômenos observados nas constelações familiares? A constelação, ela foi desenvolvida pelo alemão, chamado Bert Heliger. Ele é teólogo e essa base de estudo dele foi nas tribos da África, onde que se percebia essa vivência nos rituais. E a partir daí, ele começou a desenvolver várias dinâmicas e perceber que essas dinâmicas, qualquer ser humano em qualquer cultura, em qualquer idade, representa essas mesmas dinâmicas. e, enfim, é uma forma muito efetiva no qual as pessoas que talvez demoram um ano para chegar num resultado, talvez com o apoio da constelação, ela não é uma ferramenta milagrosa, com o apoio da constelação, talvez em 10 dias, 15 dias, ela consiga o mesmo resultado, talvez. Sim. Vocês estarão dando uma palestra durante todo o dia, neste sábado, 9 de setembro, aqui em Ariquemes. Qual que é a diferença para um workshop que vocês vão estar fazendo para uma terapia? Amanhã a gente vai começar um workshop vivencial, onde a intenção é um dia inteiro permitir muito mais do que a pessoa vivencie o processo da constelação, que talvez no contexto terapêutico, né, geralmente vem pessoas com conflitos buscar, mas explicar como funciona e, de alguma forma, você entender como funciona a constelação, o que está por trás dos bastidores, vamos falar assim, permite você, a partir dali, enxergar a vida de uma forma diferente. Então, muito mais do que uma ferramenta, é uma forma de ver o mundo diferente. E aí, independente se é da vida pessoal, profissional, se é um problema pessoal ou familiar, a gente tem muitos crescimentos. Então, eu quero que você deixe o convite aí para os nossos telespectadores conhecerem este novo método e participar aí do workshop. Amanhã, ainda há tempo, talvez depois possa entrar em contato conosco, né? Sim. E esse workshop, muitas das vezes, talvez você que está aí com conflito e não sabe como, hoje a gente vive uma epidemia muito grande, uma incidência muito grande em relação a depressões, né? Verdade. E talvez você não saiba como sair dela, talvez você não saiba encontrar o caminho. E a constelação, essa metodologia nossa, nesse dia, vai fazer com que você tome consciência e se saiba quais passos dá para sair desse buraco. Então, esse workshop a gente dá em vários estados, damos formações também aqui no estado de Rondônia, eu trago uma alemã, eu e a alemã administramos essas formações. É uma ferramenta que veio para ficar, porque faz com que nós percebamos o ser humano que ele não é linear, que ele não é uma máquina, que tem vários ingredientes que compõem nós. Então, é uma oportunidade de você enxergar a vida de uma forma diferente, como você nunca fez antes. É um workshop muito produtivo, com um custo-benefício para mudança de vida muito alto. Sim. O endereço, o telefone, para você poder entrar em contato. Esse workshop vivencial de constelação que nós vamos fazer amanhã vai ser no edifício Blue Sky, aqui em Eriquemes, na Tanqueira do Neves, em cima ali do Cicobi, perto do Banco do Brasil. Os telefones para informações é o WhatsApp 9983-3297. Ok, Lineu, muito obrigada pela sua participação, por estar trazendo esse tema aqui no nosso programa. E o Lineu falou muito bem sobre o assunto. Para você que está passando por alguma depressão, como ele falou, quer mudar a vida, a maneira de enxergar, ser diferente com a sua família. Acho que é muito interessante a pessoa buscar, sim, esse novo conhecimento. A depressão, muitas das vezes, a gente pode desenvolver a habilidade para lidar com ela. Talvez eu não tive a oportunidade na minha vida para conseguir lidar com a depressão sozinho. E todos nós somos possíveis de conseguir, talvez não sei como. Então, essa é a nossa missão, de ajudar você a desenvolver essa habilidade. É isso aí. Então, aproveite essa oportunidade. Amanhã, um workshop sobre constelação familiar. Continuamos agora com a programação do Giro Cidade.